Oi gente maravilhosa! E a gente começando mais um vídeo por aqui na nossa casa nova, né nossa nova rotina a gente ainda não tem uma rotina, pra ser sincero assim, né? Porque não tem como É, agora tá na rotina de arrumação E hoje vamos organizar as coisas, não sei se vai dar pra organizar tudo mas a gente vai organizar o máximo que a gente conseguir e vamos gravando pra vocês Tá tudo bagunçado, tem coisas que né, não vai ficar nessa casa definitivamente, só que depois a gente vai comprando mais coisas e vamos lá E também vai ficar meio bagunçado por causa que enquanto faz o ar mais planejado É, então vamos lá com a gente não esquece o joinha, bora Se você for novo ou novo por aqui se inscreve aqui no canal E ó gente, ó o jeito que tá aqui Vocês vêem, tá vendo? Tá bem bagunçadinho Ai, ai, muito bagunçado E aqui também, você vê, ó Tia, o que você tá procurando? Tem bagunça pra todo lado nessa casa Então vamos começar a arrumar Continuar, né? Aqui no quarto também tem uns bagunços lá E vamos arrumar Não vou mostrar de perto de novo que vocês já viram no outro vídeo de perto, né? Quem tá acompanhando Mas enfim, agora a gente vai tirar as coisas daqui de baixo pra gente decidir o que a gente vai fazer certinho Enfim, aí vamos arrumando Não sei exatamente o que vai acontecendo Vamos prender os dedos Tchau 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 Agora a gente tirou tudo de baixo Colocou tudo em cima Sai espalhando tudo E vamos colocar algumas coisas embaixo Assim, eu não tô sabendo como que eu arrumo É, amor Tô sabendo Porque tem as gavetas Aí nós vamos pôr no... As gavetas, né? Tem que devolver lá pra tamanha É Mas eu não pôr nas coisas picadas Embaixo mesmo Porque até os buchos Aí vai ficar pronto Não vai dar pra ficar É, tem coisa, né? Pode colocar assim dentro de caixa Ah, vamos tentar arrumar aqui Aí Algumas coisas vai ficar aqui, ó Mas é mais as coisas que eu vou usar sempre, né? De... Cidão, enfim E gente, olha o que eu fiquei aqui até hoje Que eu nunca mais fiz Mas tipo assim, uma coisa que eu não me identifiquei muito Mas eu tinha que ter feito mais molho e tal Só que eu não sei fazer Eu tive alguém fazendo Eu sei que tem vídeo no YouTube Mas, entendeu? Você não gostou tanto, né? É É É porque não ficou igual o que ele arrumeu No restaurante Não é ruim, gente Não Na hora nenhuma o restaurante é ruim Porque ele é castanha É um gosto de castanha mesmo É Mas é tipo assim A cada que Parece que é meio complicado de fazer Eu não sei lá É que o jeito que eu fiz Ficou sem graça Mas eu queria fazer do jeito que a gente fez Quando a gente comeu lá no restaurante Que a gente viu com peixe Aham O peixe tava com espinhozinho, né? Mas tudo bem Aí eu queria fazer igual que é jeito Mas eu não sei como é que é Que é o jeito que tava no restaurante Como é que eu vou adivinhar uma receita que é, né? Mas esse negócio parece que não pega de fácil Um dia eu vou fazer de novo Ou não Não sei Não prometo Fala aí Se perde, faça ou não? Ah, com certeza não Mas já tem dois meses, né? Que fica aqui no Jordão É, mas talvez por dentro ele... Ah É Ele puder... Porque se ele separa Tô colocando pra ficar menos coisa Não Não, vai separar Não Pra ter esse que amar e ver Será que ele precisa? Afinal... Tchau Vitor Vitor Eu tô colocando estranho aqui, gente, porque quanto menos coisa deixar no chão é melhor, né? Aí vai colocar o arroz, aí eu coloquei os dois feijãozinho, coloquei o ar tocando arroz e bora, aí fica pronto, ó. E aí por enquanto vai ficar solto aqui embaixo assim mesmo. Mês que vem, gente, os armários planejados vão ficar prontos. Dá pra aguentar pra lá, né? Vai ficar de boa, ela já tá em casa nova, gente. Vai ser feita ao pouco, a gente já sabia disso, então tá tudo bem. A gente pensou, antes de fechar os armários, você não pensou que daqui a uns dois anos nós ia fazer armário, né amor? Né? Deus abençoou que a gente conseguiu agora, então, graças a Deus. Nossa, eu jurava que tinha leite aqui, já ia morrer. Aí ia tá perdido em leite não. Mas assim, então, vamos organizar nas poucas. E assim, eu não vou pôr em caixa, porque tá bom, eu já sou acostumada de ser em caixa mesmo. Senão eu vou ter que, acho que nem tem caixa pequena pra colocar aqui. Seriam organizadores, mas aí eu vou deixar pra organizar essas coisas, comprar organizadores, ver se eu vou comprar, né? Quando tiver os armários. Então, vou comprar agora, que se não vai, que depois eu não vou usar, vou desperdiçar, vou gastar dinheiro aqui. 5am, and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be fair. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes, until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello, and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, cause I can put her on fire. Let's make a hit and run, do it for a bomb, they can't hold on. Oi, Vigênia, que vai ajudar a mãe? Vai ajudar? Quer ajudar, né? Quer comer alguma coisa? Ó, deixa eu te contar. Isso aqui é tudo de comer, você não vai puxar, né? Você não vai, né? Ô, Rabinho, amor. Não, não vou, gente. É... Eu tô olhando já as atas de validar essas coisas. Por enquanto, o que tava vencido é só isso aqui, ó, o chocolate. A chocolate, a chocolate amarga. Tem só um restinho, eu usei a maioria. Aí, tô olhando já. E, gente, uma coisa, esse piso mostra sujeira, viu? Eu achei que um piso escuro não mostrava, não tinha experiência, né? Experiência com piso claro. Mas, sim, eu amo ele, ele é bonito, né? Mas, é... A gente vai comprar aquele robôzinho, né, amor? Dá um pouquinho agora. Ah, eu queria mais rápido, mas vamos ver como vai dar pra comprar. Aquele robôzinho, tô pra todo dia vir pra cá. Não sei como é que chama, robôzinho militar, né? Ah, é robô ótimo, né? É, aí... Vamos ver. Redesceu tudo, vai ficar aqui não, né? Um monte de coisa. Aí, umas coisas que vai ter que ficar em caixa, pra ficar mais organizadinho, E, assim, que esses daqui são pequenos, esses daqui, mas não tanto. Mas, é, remédios e temperos. Tem uns temperos que... O meu quarto de temperos já tá cheio, né? Então, alguns temperos tem que ficar em caixa pra gente ficar mais organizado, né? R$&M. 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 Tchau. A pia aqui tá cheia de louça, como vocês podem ver. E agora eu vou colocar o detergente aqui, ó, gente. Vou ver se eu vou mudar só o detergente. E ele é de embute debaixo da bancada, da pia. Vou pôr um pouquinho de água pra aproveitar, bem. Ó, amor, nem cabe o inteiro, porque não tava cheio. Aí eu vou pôr ele aqui debaixo e sai aqui, ó. Sai aqui. Tá legal, né? Talvez eu vou me adaptar com isso. É diferente. Ó, eu sento só que tá girando aqui, ó. Posso pôr água aqui e vai vazar. Falta na borracha. Vou colocar a salinha, a borracha. Ai, gente. Gambiarras. Não, não é gambiarras, hein. É que tá faltando as coisas. Organizamos mais um monte de coisa, né? Mostrei pra vocês que aí ia ficar chato, né? Um monte de organiza, organiza no mesmo lugar. Mas olha só a diferença, gente. Olha que maravilhoso. Não terminamos, tá? Daqui, ó, tá um monte de coisas. Essas coisas aqui a gente vai arrumar uma caixa pra colocar. Aí os temperos que eu falei pra vocês que é arrumar uma caixa. A Fabiana deu ideia de colocar na Marinex. Que eu não uso tanto essa aqui. Mas se for usar é só tirar, né? Aí ficou assim aqui embaixo, ó. Olha que bom que ficou. Sim, é aquela organização não tão organizada. O todinho deixou mais pra frente aqui, que a gente usa, né? Todde Nescau. Aí essas coisas aqui, aquele guardanapo que eu não usei, por isso que eu pus ele assim. Essas coisas que eu uso mais, eu deixei mais pra cá, perto do fogão, tá vendo? Porque aí vai fazer comida, né? Aí fica mais perto. Aí as coisas que a Fabiana tinha colocado aqui. Mas eu tenho tica, eu coloquei tudo um após o outro. Tamanho, você viu, amor? Tamanho. Por ordem de tamanho. E esses aqui são os que eu uso sempre, que eu vou fazer comida. Então eu já deixei pertinho do fogão aqui, ó. Aí, olha o sol que bate aqui, gente. Essa hora. Locinhas aqui, limpinhas. Vou fazer o almocinho agora. Já é três e não sei quantas. Mas é isso aí. Aí aqui em cima, tem poeiradinho, inclusive. Tem que limpar. Essa, acho que essa é a última gaveta, mano. Tem mais uma. Só falta essa gaveta, que a gente vai arrumar as coisas. Pra colocar os talheres, as colheres e tudo mais. Tá toda sujinha ali, ó. E aí falta só essa pra desocupar, então. Precisamos de uma caixa pra colocar essas coisas. Depois a gente acha que vai desvaziar aquela caixa ali, ó. E da outra caixa pra colocar os remédios. Esses remédios aqui. A garrafa de café eu vou deixar com a Tamara, porque ela bebe de vez em quando, ela faz café. Essas coisas que eu vou dar pra minha sogra ver se ela quer, é isso que eu tenho que achar a vasilha dessa tampa. É, minha sogra gosta, tá gente, de tampa assim, de vasilha assim, que tava com alguma coisa, lava. E ela gosta pra usar lá na roça. Que a gente não vai usar mais. Hã? Até pra dar as coisinhas pros outros. É, pra dar as coisinhas pros outros e tal. É, aí a pessoa não precisa devolver, né. Mas, aí depois tem que tomar a sacola pra pusquice, quando tem que levar pra lavar. E vamos arrumando. Gente, dia seguinte por aqui, olha só como tá bagunçado aqui. Os remédios ali, vou arrumar a caixa pra colocar. Trouxemos a caminha da Tipe, trouxemos o espelho. Mãe, pode levar lá pro quarto, né, se esqueceu, né. Pra encatar lixos. Falta arrumar os talheres. Então, solzão. Compramos ração ontem, patifinha. Muitas rações, como vocês podem ver, ó. Três pacotes, é que eu gosto de variar. Cada dia uma diferente. Aqui em cima tá assim, ontem eu tava testando essa panela. Que não quis ligar, não sei porquê. E aqui, depois vai um vídeo pra vocês. Então, por isso que tá sujo. E aqui tá tudo bagunçado, gente. Vamos arrumar. Arrumar. A minha noite vai... Estala lava-louça. Eu ia estalar ela ontem, né. Mas acabou que não deu certo. É. Então, aqui tá arrumadinho, ó. E vai ficar assim mesmo. Desse jeito. Aquele arrumado que é improvisado. E agora eu tô doida pra arrumar essa parte de cima aqui. Que tá uma baguncha. Vou desvaziar uma caixa. Né, Edifinha? E a Edif tá ali. Trouxe o outro bicho dela. Ursinho. É, é. Tá tossindo. Se é ursinho, né. Sujo. Não, ela fala com a gente. Então, amor. Por que que não instalou até hoje? Conta pra isso. Por causa dessa peça aqui. Que tá faltando. Ah, tá faltando. Ficava menor, sei lá, no bico lá. E aí o Fabiano vai instalar ela agora. Vai dar certo. Eu tenho que colocar o caninho aqui assim e passar o nosso e colocar aquela mangueira ali. Porque tá mais pequeno. Tá o tamanho desse buraco aqui, ó. Tem de nada, mas tá bom. Grava aqui, então, pra você mesmo mostrar pro povo. Tá aqui, ó. Porque essa peça aqui, ó. Esse caninho aqui. Ele vai entrar aqui dentro. Entendeu? Aqui assim, ó. E esse aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Porque é menor. Aquele lá, ó. Entendeu? Então, precisava desse aí. Mas o outro é qual? Você enviou pra lá? Não, o outro é esse aqui, ó. Vai enfiar... O que não dava dar certo. É, porque ele é menor. Ah, você pegou foi o adaptador, né? Aham. Tá vendo a fia cheia. Ô, nega. A gente trouxe ele também no sabão da lava-louça. Ai, gente, que bagunça. Tem que arrumar tudo. Tem que fazer os armários, né? É. E uns dias, se Deus der, fica pronto. É, daqui a um mês, né? Não vai falar dias não, o pessoal vai esperar daqui uma semana, então. Né, princesa? Você tá ansioso também? Você tá nem aí pra nada, né? Tô nem aí, galera. Tô nem aí. Hoje eu já tô feliz, mais animada. Hoje eu tô mais animada. Sabe? Porque a primeira noite aqui eu tava entendendo nada, que não tava fazendo pra me ver nada na rua. Primeira noite ela não tava vendo a rua, gente. Aí, agora ela já olha, assim, debaixo do chão, assim, e já dá pra ela ver, pelo menos do céu, assim, algumas coisas. Aí ela fica mais feliz. Agora tá vendo os passarinhos. É, eu escuto os passarinhos fazendo barulhinho e já fica doida. De manhã ela fica lá lá, Tia, mano. É. E a água tá desligada agora? Tá. Vai sair água pequena. O que tá no cano, né? Ui! Deu um jato, mas saiu já. Parou. Olha lá, colocou a pecinha já? É, porque... Acabou aqui, né? Hum? Acabou na lava-louça. Aham. Agora é só colocar o negócio da lava-louça e ligar água e pronto. Vamos ver. Tinha em dia. A água não para de sair total, mas senão... Hum? É. Quer outro copo? Vocês já pensam. Agora é só apertar aqui, gente, ó. É isso. Parece que o outro tá te torcendo. Tá, ele tá torcendo junto, ó, porque a mão... Torcendo muito. Hum. O que é isso? Agora ele vai apertar. Barulheira. O povo ali. Entenderam? Ó. Pronto. Só faltava adaptador junto dessas partes que o Fabiano tá apertando. É. Eu já acabei de arrumar ali, gente, e tava saindo água, porque eu nos vaziei, amor. As torneiras, eu tinha que ter abrido as torneiras também, entendeu? É, mas era pouquinho, né? É a água da encanação, por isso. Mas era pouco. É. Deu certo, ó. Encheu essas coisas aqui de água, depois a gente usa... Não sei onde, mas a gente usa. Encheu a água, as louças, alguma coisa assim. Vamos só ligar ela aqui. Não, vai precisar de T agora. Né? T não, adaptador, né? E aí, vamos colocar as louças pra lavar já. Vai colocar no lugar. É, antes disso, né? Antes de colocar as louças, coloca a máquina no lugar. E aí, vamos lá. O vião, Tico. Pega, pega o vião. Pega, vai pegar o vião. Aqui, ó. Tá, tá pronta. Agora vamos colocar as coisas aqui. E pela primeira vez eu vou colocar a panela, lavar nela, gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Vê se vai lavar. E se é uma palma pra lavar? Sozinha? É, então... Sim, joga aquela água. É só o aqua spray. Aham. Já tá bem sujinho. Mas isso aqui não adianta nada. Isso aqui tem que lavar com bucha. Só um palma aí. É, então... Gente, o que eu posso ter para lavar aqui, a gente vai testar para lavar essa panela de nox. No caso de ter sido na internet, as pessoas lavam, não é, Núria? É, e a Tiffinha está abrindo com a bolinha. Tem uma tia bolinha. Meu Deus. Aí, primeira vez que a gente vai colocar essa panela, que antes a gente já colocou, mas foi de alumínio e não deu certo. Ela ficou feia, ficou manchada. Sabe quando a gente ferve a água e fica escuro? A panela de alumínio fica assim, mas de inox não fica. Então vamos colocar hoje. Você vai colocar aí qual a parte? Hoje eu vou colocar embaixo. Sim? Tá. Aí Fabián vai colocando aí, eu vou desopar a caixa ali para mim colocar a tabela. Baby, let it come to you. Every soul. Every season. Lives outside a status quo. If we stop believing, we're meant to be. Expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Aqui, gente, essa caixa do papelão foi a única coisa assim que eu achei pra colocar os talheres, por enquanto, né? Aqui, se eu tiver, eu sei só por enquanto. Eu passei um paninho nela, aqueles paninhos que eu uso na filha, tá meio úmida, pra tirar cisco, tudo mais que tiver. E os talheres vão ficar aqui dentro, tudo bagunçado mesmo, sem divisão, até chegar os armados. Então, eu vou colocar aqui, tá tudo aqui em cima. Tchau. 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 Update aqui pra vocês da panela na lava-louça. Olha como ficou. Tá meio assim, né? Não sei explicar se é mancha, o que é isso, mas as manchas que fica tipo um panelo de alumínio mesmo, não ficou. Mas olha aqui dentro, olha como ficou. Não sei se eu passar uma bucha aqui, acho que sai isso aqui, né? Então, assim, gostei mais ou menos, mas eu vou contar no decorrer das vezes que eu vou colocando aqui, tá? Aqui, agora, vou colocar esses negócios aqui dentro. Esses bagunceiros aqui. Tem... Mano, onde a gente fez coisa dos temperos? Não sei. Ah, foi dentro daquela... Tepoer lá. Tepoer não. Foi lá. É... Esqueci. Marinex. Isso. E agora aqui vou pôr remédios. Mais um monte de coisa que tá aqui esparramada. Eu não vou organizar 100%, mas vou tentar organizar aqui. Isso aqui é lixo. Isso aqui não. E aí, gente, já limpei ali a bancada, ficou linda. Tem mais algumas coisas pra organizar, mas a cozinha tá quase 100%. Na verdade, a cozinha já tá, né? Falta agora lavander ali. Até que não demoramos, né, amor? É. Gente, que tá tudo pronto agora. Vou mostrar pra vocês. Ó, a Fabiana trouxe as cadeiras lá de baixo, né? Aqui embaixo, ó, como ficou. Tudo organizado, né? Vocês já viram alguma coisinha. Mas, ó, tudo pronto aqui em cima. Deixei só esse negocinho aqui. E... Tudo certo. Ele colocou o negócio aqui da... Como é que chama? Do triturador. A gente vai ver depois. Como é que faz, né? Funciona. Eu limpei aqui a pia, lavei. Vou colocar esse aqui pra ficar mais bonito. Aí tá aqui as louças limpas, depois sem guardar. Só que eu não sei ainda como que eu vou fazer com algumas coisas. Tipo copa, eu não sei onde vou colocar. E aqui essa parte da lavanderia, ó, ainda tá bagunçada, tá vendo? Mas eu vou resolver algumas coisas agora ali. Com o computador. Vamos fazer umas comprinhas. Vamos até mostrar pra vocês. E depois essa parte aqui eu arrumo depois. Arrumo com vocês também no outro vídeo. Né, mãe? É. E o cara dos armários já veio cá. O cara dos armários acabou de sair daqui. Vai pegar tudo certinho, né? É. Pegou as medidas aqui, tudo certinho. Vai começar a fazer logo. Mas... Começo do mês que vem, né? É. Tipo assim, na casa deles vai começar a fazer já. Montar e vender depois. É. Mês que vem. É. Vai tá saindo, gente. Tá indo devagarzinho. É um bicho. Sai bicho. Bicho. E a primeira coisa que vamos comprar... Ó. Quatro descansos almofadas silicone para fogão por indução. Vamos comprar um descanso, gente. Como é que explica, mãe? É pra não estragar o fogão, né? É. A gente chama de tapetinho. Tapetinho de colocar debaixo das panelas pra não arranhar o fogão. E eu acho que vai ser bom pra não deslizar também, vai. É. Então vai ser isso. Vem quatro, sessenta reais. Porque esse que eu tenho, não tem nove. Ah, e tem o frete, não tem? Tem. Pois é. E fala que se o frete for adicionado no carrinho, não tem o frete. Mas vamos ver, né? Tem vezes que fala que não. E... Tem o frete? Que fala e não tem? Que tem? É. Ah, tá. E aí vamos adicionar algumas coisas no carrinho. Próxima coisa vai ser os kits pro banheiro, né? Uhum. O acessório. Precisamos de porta-toalhas. E... Só porta-toalha mesmo. É. É porque assim, esse aqui é do papel higiênico. Só que a gente não vai usar mais pro papel higiênico, que eu... Sujei a tela do computador. Nós vamos usar pra outra... alguma outra coisa. Então vamos decidir. E esse aqui é o porta-toalha e esse aqui é o porta-toalhinha de rosto. É. É quadradinho, porque as coisas do banheiro é quadradinho, né? É. E a R$131,70. E frete grátis. É. Ah... Retire grátis a partir... Ah, tá. É... Esse aqui é pra colocar a chapa, pra fazer o quê? Fundir! Uhuh! Finalmente vamos comprar. É. E ele é branco, mano? É. Tem de outra cor, será? Não. Tipo assim... Eu acho que não é branco. Ele é pra que é um plato lá. Um mínimo, sei lá. Ah. Então é isto. E custa R$39,47. Eu... Tem que ver o frete também, né? É. O frete é R$17,90. Ah, tá. Próxima coisa. Ai, amorzinho, você parou até isso. É, o jogo de garfim com fundir. Garfim pra comer fundir, gente. Aqui, ó. Quem não sabe de que ela, ó. É assim, ó. Põe um pãozinho lá dentro. Deixa eu focar de trem. Um pãozinho, carne, no de sal. Aí coloca dentro do fundir de queijo. Aqui põe frutas dentro do fundir de chocolate. É. E ele custa R$29,85. Mais o frete. É, os garfim. Vem com as seis. É, seis garfim. É. Tem as botijas de fundir. Eu vou pegar duas. Que delícia. As 800ml. E custa R$99,50. Mas você vai comprar duas o quê? Vou pedir dois joguinhos desses. Mas por que dois? Porque uma é de queijo e outra é de chocolate. Mas geralmente faz um depois que faz o outro. Compre só um. Mas aí você vai lavar, depois e tal. É, eu comecei em lavar, mas aí vai pra fazer a vontade de comer doce até lá, né? Então compra dois uma vez. Dá. E uma coisa muito legal, gente, a panela de pressão elétrica. Porque aqui na Casa Nova, pra quem não sabe, o fogão de indução não tem como colocar panelas normais de alumínio. A gente só tem panelas de alumínio pra fazer feijão cozido, né? É. Então, tem a panela de pressão pro fogão, né amor? Aham. Só que ela é muito cara, não é? É, e também o problema nem é o preço também só, né? O problema também é que se bate no fogão, né? É, também. Porque é pesada. É. Então melhora uma elétrica. Aí dá pra cozinhar muitas coisas. Aí ela vai pegar uma pequena de três litros, porque nós não comemos muito feijão. E quando vem gente também, né? Não precisa fazer tanta coisa. Depende do que for. Depende do que for. Se for fazer muita coisa, tipo um caldo, vou fazer uma mandioca na panela de pressão. Eu faço duas vezes se eu preciso. É. Mas mais pra frente, se a gente achar que estiver muito pequena, a gente compra outra. Mais pra frente. Lógico. E custa 329,90. É. Conta aí se você tem panelas elétricas, de qual marca que é a sua e se você gosta. E você usa pra quê? Pra cozinhar feijão, mandioca, o que mais? E tem muitas coisas, né? Pra cozinhar parar de pressão. Aham. E no final das contas... Misericórdia. 719,21. 719,21. Senhor, hein? Parece que nem vai ficar tão caro. Mas ficou. E todos os produtos, o Fred vai pagar 28,80. Ah, então quer dizer que se adicionasse no carrinho, realmente tirou o Fred. De alguns lá. Aham. Alguns tirou. Então até que ficou barato, né? Por todos aqueles produtos, o Fred, né gente? Porque o preço aqui nem tanto. É. E quando usou 24,90, né? É. Dizem. E eu já não tava achando tão barato. O negocinho ainda encareceu mais sem conto. Porque não tinha esquecido de colocar dois no fundi. É. Então agora vai. Agora vai. Fecha. Então é isso. Não esquece de deixar aqui o joinha. Me acompanha no Instagram. Tô sempre tentando postar algumas coisinhas por lá. Por mais que tá uma correria doida, mas a gente tenta. Né? É. É. Então é isso, mano. É. E também me acompanha lá também. Que agora... Agora eu mudei pra... Mudou pra casa aqui. Sem fazer suspense. Eu vou gravar muitos stories. Então tá bom. Dá pra gravar hoje, ó. Rapidão. Vai embora. E amanhã eu vou cortar o cabelo do Fabiano. Viu? Será? Vou sim. Hoje eu ia cortar, mas não deu. Correria. Mas tá. Mas tem que cortar, né? Que já tá desse, tá? Mas... Então é isso. Um beijo. Não esquece do joinha, tá? Tchau. Tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações de vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Tchau.